Foi apenas aos 39 minutos que apareceu a primeira série, a ocasião de golo. O lateral Vítor Costa avançou pelo lado esquerdo e depois atirou ao lado. O futebol clube do Porto B respondeu rápido ao Marítimo. Logo no minuto a seguir, Vendel apareceu bem na área e também esteve perto do golo. O remate do brasileiro não acertou na baliza. Foi já na segunda parte que o Marítimo conseguiu inaugurar o marcador. Aos 55 minutos, Lucas Silva arranjou espaço para fazer o primeiro do jogo. Bom trabalho do avançado do Marítimo para depois finalizar para dentro da baliza portista. Cinco minutos depois, os madeirenses voltaram a fazer golo, mas desta vez foi invalidado pelo vídeo-árbitro. Platini estava adiantado e foi marcado fora de jogo. Ao minuto 71, o treinador dos B esportistas foi expulso pelo árbitro Pedro Ramalho. Insatisfeito com a arbitragem, António Folha foi obrigado a ver o resto do jogo na bancada. Os dragões tentavam chegar ao empate e aqui Vendel, cabeceou por cima. E já nos minutos finais, o Marítimo teve uma grande oportunidade para chegar ao golo. Grande penalidade assinalada depois da análise do VAR. Braço na bola de Kennedy. Bruno Marques foi o escolhido para bater o penalti, mas Francisco Meixedo teve esta excelente intervenção. Bela defesa do jovem guarda-redesportista. Logo a seguir, a formação madeirense esteve muito perto de aumentar a vantagem, neste lance confuso. Mas já em tempo de compensação, o Marítimo colocou um ponto final na discussão do jogo e fez desta forma o 2-0. Golo de Bruno Marques aos 95 minutos. Aproveitou o adiantamento do guarda-redes para rematar de longe e confirmar a vitória. Assim, a equipa da Ilha da Madeira somou a terceira vitória consecutiva e o Futebol Clube Porto B está a dois jogos sem conseguir pontuar. Obrigado.